Esta noite eu estou sofrendo muito Fazendo tudo para ninguém me ver chorar Só de pensar que ao chegar na minha casa... Boa noite, está na companhia da Rádio Portuguesa do VAR, sou o Dr. Matos E aqui estou para receber mais um convidado esta noite, sim, porque é quarta-feira E às quartas-feiras temos sempre aqui um convidado E esta noite é o cantor Daniel Carlini Ele é brasileiro, mas está em Portugal E eu quero agradecer ao Jorginho Moreira Produções Por nos ter trazido aqui o Daniel Carlini Então, para todos, na vossa companhia, vamos receber Daniel e Carlini Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Esse copo de bebida Parece estar furado Já tomei todas que pude Boa noite, Daniel Carlini Boa noite, eu amato Ok Todos os ouvintes Muito, muito espalhados aí por todo o mundo Então, um abração, um abração para o amigo que está aí no norte de Portugal Mirandela aí é muito perigo no inverno, homem, não é? Bom, sou de terra quente Terra quente Terra quente Olha, eu... Brasília, claro Ah, muito bonito Eu ainda não conheço Mirandela, conheço Alcominho, mas ainda não fui em Mirandela Mas agora, falando um pouco do Brasil Eu já tive a oportunidade de ir ao Ceará Portanto, à Portaleza E eu saí daqui um dia no inverno, em dezembro Quando cheguei na Portaleza, ia morrer de pouco calor Porque aquilo lá é quente, quente Brasília, Brasília o clima deve ser mais temperado Imagina que estão no Rio, ao decorrer do Rio de Janeiro, mas... Vendo aqui a Copa do Mundo, em algum estado brasileiro, ainda é muito calor Claro, claro, ainda é muito calor Portanto, é um inverno sempre temperado Agora, a minha região mesmo é muito parecida com a Europa Com a Europa, exatamente Descendentes de Alemanha, descendentes de Italiãs Claro, claro, claro Então, lá os australianos, a nossa capital Sim, 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 sim Enfim, lá o clima é muito parecido aqui Pois é É muito frio Sim A nevar Exatamente Porque eu... Eu tenho falado aí, precisamente, com amigos que estão na região de Santa Catarina E dizem que realmente lá é um clima europeu, muito pertejante Chega a nevar, como o amigo acabou de dizer também Realmente é muito parecido com a Europa, porque até foi povoado por europeus Claro, claro Sim, sim, sim Com a Europa, exatamente O sul do Brasil é a região mais parecida com a Europa Apesar de haver muitos que procuram o Nordeste Antigamente, quando eu era criança, era miúdo Então, não, dá para ir à Europa de carro, não é? Não dá Não dá, estamos no Atlântico, não é? Estamos no Parque Eu, por exemplo, quando fui lá a Porto Avesa, foram sete horas de voo Mas foi também uma aventura, porque fui sozinho Fui sozinho ao Brasil Tinha lá amigos que conhecia só aqui, realmente só pela internet Mas correu tudo bem, fui muito bem recebido E só tenho a agradecer a hospitalidade com que fui lá recebido Então, vamos partir aqui para a entrevista O Daniel Carlini está aqui esta noite para falar um pouco do seu trabalho Nós já temos passado aqui nas edições músicas do Daniel Carlini E realmente são músicas muito bonitas de ouvir E esta noite vamos, além da nossa conversa Para conhecer um pouco do perfil do Daniel Carlini Também ouvir essas músicas Então, o Daniel Carlini, que é o pseudónimo artístico de Tarcísio Carlini E este integrante da dupla sertaneja Otávio e Tarcísio Que obteve sucesso na década de 90 no Brasil Com a música telefona Da sua autoria É isso mesmo, com firma, não é? Perfeito Ok Já, já, já A gente anda sempre aqui com alguns informadores Natural do Brasil, da cidade de Blumenau Localizada no estado de Santa Catarina Cá está Santa Catarina Que é realmente a região do sul do Brasil Mais parecida aqui com a Europa No clima Iniciou-se a cantar em festivais de música Antes de se formar em letras e literatura Então, o amigo conseguiu Chegar também a um curso Que depois não conseguiu, não? É, eu cheguei a ensinar Há 5 anos Sim, sim, há ainda os lecionais Exatamente Há 5 anos eu trabalhava de manhã à tarde à noite Ufa, como professor tem que trabalhar Para ganhar bem Exatamente Eu era o colégio do estado No colégio do município E o colégio particular à noite Claro, claro E assim a gente pode Mas depois surgiu a oportunidade De participar do festival de música sertaneja Sim, sim, sim Com o seu telefona Mas na ocasião era em duplo, né? Claro, claro E o VWG é o que surgiu Que teve muito sucesso Claro, claro Não dava para ter as duas profissões Ou se ia para a música Ou se ficava na sala de aula Sabe o que foi isso? A minha diretora Chamou-me uma reunião de um quarto Que você está a falar Há duas semanas Tanto um Tanto um professor português Porque você está indo aí Viajar para dar entrevistas Para divulgar Para televisão Rádio Aqui não pode Eu tenho que pedir uma coisa de você Eu espero que você decida pelas aulas Diz ela, né? Pensa um pouco Ela pode levar para casa Pensa e dar resposta Eu espero que decida pelas aulas Pois Decidi o contrário A resposta foi em teatro, não foi? Não tinha qualquer dúvida Muito entusiasmado Com o sucesso Que a gente estava deslumbrando Eram dez músicas gravadas Naquilo de sete Naquilo de sete Era uma de sete Na ocasião ainda nós vimos Claro, claro E eram sete músicas Para fazer sucesso Que foi o... Que foi este primeiro álbum Da dupla Intitulado De mãos dadas Não é? O amigo veio Portanto O Daniel Carlinho Vem para Portugal A 22 de maio de 2005 Cá se radicou E está a gostar de Portugal Não é verdade? É verdade A gente veio passear Algumas vezes Ah, vieram passear primeiro Para conhecer o terreno Exatamente Mas assim Em 2001 Para 2001 Vim passar o Vendelion Aqui Ah, sim E foi quando eu conheci A música portuguesa Claro Porque eu fui assistir O espetáculo A música do Emmanuel A música do Tony Carlinho Pois, pois, pois Foi quando eu conheci As músicas Tive o contato Com as músicas românticas Do Tony Carlinho, não é? Sim, sim, sim Por exemplo, eu gosto de falar Muito desse episódio Porque às vezes as pessoas Podem até estar assim A Daniel Quer ganhar os sonhos Do Tony Carlinho Não, mas o que eu falo É a verdade mesmo Sim Gosta Depois que a chupa Parou lá no Brasil O Otávio parou de cantar Claro Para se converter A uma religião Claro, claro E então Eu fiquei bom Cantando a solo Claro Mas o Brasil Só aceitava duplas Pois, pois E eu sozinho Então não me tirascava mais Porque ninguém contratava O meu show Claro, claro Aí o que eu fiz Fui fazer outras atividades Claro, claro Com artesanato E até fiquei Há dois anos Sem cantar Era isso Era isso Que ele ia perguntar Era isso Que ele queria perguntar Quando veio para Portugal Se optou Por outras Por outras atividades Antes de cantar Exatamente Eu na verdade Eu tinha uma empresa De artesanato E era isso Que eu estava a gerir E que me fazia Me dava o meu sustento E o meu dinheiro Para poder fazer os meus passeios Como vim passear a Portugal Então Mas quando eu conheci Aqui em Portugal As minhas Estão em carreira E eu tive um clique Eu sou o que você sabia Olha Se um dia eu quiser Abraçar uma oportunidade De ir morar em Portugal De repente eu posso ir dançar Como cantor solo Porque eu sabia que não havia Muitos duplos aqui Na ocasião só Uma ou duas duplas E percebeu Aqui eu vou funcionar melhor Como cantor solo Exatamente Mas eu sim Voltei do Brasil Levando muita música portuguesa Claro E Comecei a curtir muito O trabalho Que eu levei daqui para lá Claro E até me espantei Quando eu entrei Em uma loja Que me dizia disso Sim De tipos de café Claro E eu me vi lá O Quim Barreiros Ah sim E eu estava lá No nosso litoral Lá de Santa Catarina De repente eu vejo assim Ah Quim Barreiros Cabricinha Eu fiquei assim A surpresa de encontrar lá Uma fita de café Sim Sim Português A gente veio no Brasil Claro Claro Que maravilhado Essa fita eu já tenho Já trouxe em Portugal Exato Na verdade Aquele ano 2000 2001 Foi assim um clipe De um dia Vira Portugal Para cantar Pois Mas isso Aconteceu só Mesmo 4 anos depois Em 2005 2005 Quando eu vim Verir um restaurante Na cidade Maceio de Cavaleiros Ah sim senhor Eu vou chamar aqui Eu não sei que Eu falo muito E às vezes Vou embaralhando tudo Mas Não, não, não Nós é uma Uma conversa Para também Conhecermos um pouco Do D.L. Carlin Porque eu tenho aqui Um esboço só E realmente Não é para seguir Portanto Como Como doido Não é Cantar Não é fácil Tem gente começando agora A gente já está Mais tempo na estrada Exato Precisamos Primeiramente Precisamos mesmo Saber cantar Claro É bom que a gente Saiba também Escrever Claro Porque o D.L. Carlin É compositor E intérprete Exatamente Também Graças a Deus Exatamente Também escreve E eu escrevi Ali alguns temas Que eu considero Importantes Que há música Telefona Com a qual A gente ganhou O festival E que já Editei também Em Portugal Está ali o mais recente E a homenagem A Portugal Também Considero muito importante E uma música Muito recente Também Que é o Giro Claro Claro E portanto A gente tem Esta Estidão Talente Que Deus Deu presente E que a gente Procura usar Mas eu agora Iria lhe perguntar E estou um pouco curioso Com que idade É que começou A ter assim Este gosto Pela música Ou foi influenciado Por alguém De família Ou ninguém Da família E era músico Eu sempre cantei Vezo e menino Eu me transformei Em cantor Da escola Para os 9 anos De idade E quando fui participar De uma festa Do Dia das Mães Uma homenagem Que a escola fazia Para todos Os nossos mães Sim, sim Portanto Olha O Daniel Caroline Já cantava E encantava E depois de mim Vieram os outros cantores Claro, claro E todos os cantores Mirinhos, né Sim, sim Que soltam Que pediram O meu exemplo Lá na escolinha Ah, exatamente Eu vou chamar aqui Um amigo A ver se Ele me atende Olha Só aqui um pouco Vamos lá Aqui só E diz Que Seguiram meu Olá, boa noite Amigo Jorginho Moreira Olá Temos aqui O Daniel Carlini Foi o Jorginho Moreira Que me apresentou Aqui para a entrevista O Daniel Carlini E eu queria perguntar O Daniel Carlini Como é que conheceu Aqui Este amigo O Jorginho Moreira Que ele tem dado Um grande apoio Aos artistas Que vão ter com ele Eu quero cumprimentar Em primeiro lugar O Daniel Sim, sim Olá, boa noite Bem-vindo aí A nossa parte Jorginho Está com a mãe Tudo bem A gente aí A fazer uma entrevista Bem boa Mas o Jorginho Olha que ele não trouxe É verdade É verdade Sim, sim, sim Claro Ok E eu não preciso É que eu preciso É que eu preciso Farrar Oh, Jorginho Só que o Daniel Ele está lá no norte E não trouxe a garrafa Do vinho verde Está a falhar Está a falhar Está a falhar Não vai dar o artista Se a senhora Se calhar o Daniel Se calhar não está a falhar Mas o Daniel Não, estou brincando Mas o Daniel Está lá o presunto Lá de Chaves E bem o porco Pois, e as aneiras de Miradela As aneiras de Miradela Exatamente É só um APAC Mas acho que é mais fama Do que de qualidade É de coisa Mas isto é um APAC Sim, sim Mas ano lindo Sim, sim Conhece aquela região O Jorginho? Sim, sim Sim, sim Eu ainda não conheço Só conheço o Alto Minho Mas futuramente A ver se vou até lá Tenho amigos em Chaves E quando for para ali Aliás, em Miradela também Já agora em Chaves Também tem boas aneiras Sim, sim É um concorrente de Miradela É um concorrente E os pastéis E os pastéis Já ouvi falar muito deles Sim, sim Então, isso foi só que o Baixega Só que uma brincadeira Então, como é que se conheceram? Portanto, neste caso O Jorginho conheceu o Daniel Ou o Daniel conheceu o Jorginho? Se calhar é melhor o Daniel Se calhar é Se calhar é melhor o Daniel Eu encontrei Encontrei no Youtube Uma entrevista Com o Jorginho Claro Nas artes Com o José Márcio Sim, sim, sim Eu ouvi essa entrevista Eu achei Uma história de vida do Jorginho Muito parecida Eu lembro que o Jorginho Ah, claro Exato Ele tem aquele sonho inteiro Sim, aquele sonho Exato E quando eu trajo esse sonho Era nisso que ele falava na entrevista Com o Jorginho Exatamente E eu fiquei assim Fazendo umas comparações Dizendo que as pessoas Realmente vão atrás Daquilo que desejam pra eles Na sua vida Muitos colocam até Um pouco a parte Assim como um jovem Claro E pronto Foi muito interessante E virou os contatos Com o Jorginho E entrei em contato Com o Jorginho E até hoje Estamos aí E fez muito bem A cultivar essa amizade Não é? E nos levou também Agora a fazer essa entrevista A talvez a Márcio Mais um amigo E fez muito bem Exatamente Eu já pedi também Amizade lá O vosso grupo de fãs Portanto Espero que me aceita E então Para divulgar também Aqui na Rádio Portuguesa do VAR Depois E o Jorginho Já me tem trazido aqui Realmente bons artistas E realmente Ele trabalha com bons artistas E também apoia Também bons cantores Já tivemos também Aqui o Léo e o Leandro Tivemos aqui também Já outros artistas Que realmente O Jorginho Moreira Tem dado aqui Um grande apoio Com grandes cantores Sim, sim Pode, pode Pode, pode Amigo Jorginho Pode Sim E eu confesso Que não tenho colaborado Tanto com a Rádio Portuguesa do VAR Como sabe Tenho imenso trabalho Claro, claro E não me permito fazer tudo E Mas o que posso Sim, sim Quando comecei a começar Com o Daniel Eu Preciso logo A entrevista Para a Rádio Obviamente Que Numa primeira análise Eu não avalio os cantores Dator Que o que eu faço É a imagem deles E promover Claro Eles mandam Mas também tenho a minha opinião Eu também tenho a minha opinião Claro Se não achasse O Daniel Com qualidade Obviamente Que também há imenso Esquerdo em contato comigo Que eu não faço Porque eu entendo Que não vai Que não vai fazer nada de novo Ou traço ou não traço Que não é óbvio Não é Não é um facto de ser mau Ou um inseto Para mim Na minha opinião Para trabalhar Comigo Não Eu entendo que seja viável Ou há certo para outros produtores Para mim não Obviamente Fiz uma análise Sobre o Daniel Coirado E ele também Mandou algumas fotografias Também para ver O percurso dele E de facto Ele tem músicas engraçadas Que é muito Na marreca Na marreca E de facto Tem sido um sucesso Essa música Não vou dizer aonde Ah não vou dizer Não vou dizer Mas tem sido um sucesso Pois pode De facto Tem gostado Outra música Que eu destaco Também Do Daniel Isso me permite E que já é Mais a minha área Como sabe Trabalho com mais Cantoras românticas E também Faço ao meu trabalho Também E gosto mais Da área romântica E eu destaco Que esta música Também A Folha de Amar A música É muito bonita E tem E tem uma letra Muito linda Mas vamos a ver Se ele cesse Onde eu refiro Eu peço desculpa Os ouvintes Deixar Português Não vou dizer Onde Mas de facto Tem sido um sucesso Esta música E eu particularmente Adoro esta música A Folha de Amar É linda 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 Eu já ouvi quase As músicas todas dele Do Carline Do Daniel E gostei delas todas Todas Eu não ouvi todas Exatamente Mas tenho Algumas E de facto A Marreca É mais para Ajudicar Destaco Mais esta Porque A Folha de Amar Porque de facto A música é muito linda E tem Tem uma letra E quem sabe As letras dos cantores Também me inspira Para a parede Exato E esta música No momento Temos que incluir Muito Para chegar Onde queremos chegar Mas chegámos Mas conseguimos chegar Com a aplicação Com o trabalho Mas o Carline Precisa da sorte E precisa Talento 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 o Daniel, esperto e um dia a conhecê-lo. Obviamente que já falei com pessoas que me assam e que já o viram a atuar e que me falaram na Marreca. Sabiam o que eu falaram. Mas não me conheço, pessoalmente, eu converso com ele. Por aquilo que eu já conversei com ele, parece-me ser bastante humilde e isso deu um princípio para lá chegar ao dia em dia. Amigo, portanto, Daniel Carlini, o que é que tem a dizer também as palavras do amigo Jardim Moreira? Acho que é muito importante quando uma pessoa ainda não se conheceu pessoalmente, poder captar toda essa informação sobre uma pessoa, porque ele também tem essa cinturinha de bom carácter, da boa pessoa, da boa qualidade, e por isso que ele diz essas coisas todas. Porque o que ele falou é o que realmente ele se conhece, porque ele tem 5 pessoas. Ele tem muita capacidade, muita competência, eu já tive muito sucesso no Brasil e essa coisa que eu não tive porque a duta o Rafael parou de cantar, não é? E depois formar uma nova duta na hora de seguir, mais fácil, eu fiz até com irmãos que é mais fácil, às vezes é complicado. É complicado, às vezes não se não vai. tratamento dessas pessoas, isso é uma sociedade, claro, que tem que funcionar de início ao fim. Então, em Portugal, eu sinto que as pessoas acolham do meu trabalho, gostam do meu trabalho, comparecem no meu espetáculo, não é? apenas o que eu percebo mais, o que a gente tem que trabalhar a ser um pouco mais, a ser um pouco mais, é porque a gente é estrangeiro. Nós, por exemplo, eu tenho fãs meus que eu nem conheço e vejo no meu telefone em qualquer momento, e dizem assim, olha, a fuga aqui, tem um gatinho, por exemplo, Zena do Castelo, olha, rádio, rádio, eu tenho 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 rádio, mas meus amigos até dizem que não é para eu pedir muito um brasileiro, é para pedir o português, então, há um pouco assim de uma mentalidade, lembra? Daniel, Alcides Runguera, está escondido o sentimento nacionalista, e é isso que a gente tem que provar todo dia para as pessoas, que o Daniel é um brasileiro, mas é um português também, a família aqui, a gente, olha, eu me estive agora para o sentimento no Brasil, e recebi convite para ficar lá, cantar lá, porque eu fiz alguns espetáculos muito bons lá, mas eu já tenho a minha vida arranjada para estudar, então, me comprometi, a hora que fizeram que eu venho a cantar, é uma região, a gente vem aqui, cantas, estamos aqui há um tempo, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus irmãos, todos lá, mas eu tenho filhos em Portugal, eu tenho a minha vida agora aqui, então, claro, eu prefiro que as pessoas finalmente me aceitem o que eu não sou, como é que o meu sotaque, que não é um sotaque português, mas o meu coração e a minha alma é portuguesa, eu sou filhares de Portugal, faz música em Portugal, me considero um artista da música portuguesa, e a música brasileira é muito forte em Portugal, muitos cantores portugueses gravam aquela música, e que fortaleça a gente está nojo, que é muito importante, porque é só isso que a gente precisa resolver neste momento, no país de Portugal, é para a gente ter mais sucesso, para as pessoas terem com vergonha o medo de pedir a nossa música e contratar o nosso espetáculo, levar a gente para cantar em várias comunidades portuguesas, espalhar o seu mundo, porque a gente está aqui para cumprir a nossa missão de poder se deter a gente, claro, claro, nesse seu livro, a música, e já sou frio muito por estar na música, pois, eu peguei um tempo a passar até fome por causa do mundo, porque não é fácil, não é fácil, nem professora, podia fazer outras profissões, mas pronto, como eu falei, não é fácil decidir isso, porque a gente depende da sorte, depende das opiniões das outras pessoas, agora, é mais um mero disso, o critério agora é de quem está nos ouvindo, os ouvintes da rádio, os ouvintes de mar, que vão agora abraçar o Daniel e os ouvintes todos que estão a ouvir a gente pelo mundo todo também, inclusive o Elécto Brasil também, vão seguir a nossa música, vão botar o Daniel a onde ele merece, não é? Exatamente. Vamos passar a palavra aqui para o Jorginho Moreira. Sim, sim, eu ia dizer, Daniel, que nós estamos num país que o estrangeiro tem muito mais crédito que os portugueses. Pois. É uma grande ajuda e há muitos cantores brasileiros com grande sucesso em Portugal, dão mais crédito aos estrangeiros que aos portugueses, é a minha opinião. relativamente ao almoço, ao passar, ao almoço, eu não sabia, mas passar muito para chegar ao sucesso, isso todos eles chegam, isso todos eles passam, não há volta a dar. Alguns têm a sorte, não vou estar a dizer aqui, mas teve sorte, que é engraçado e pronto, e consegue, mas são poucos eles que não passam para lá chegar. Ou têm uma história má de vida, e que as pessoas que ficam comovidas com a história desse cantor e o Tomo de Aragon, por exemplo, que criou os irmãos e que também passou fome e que perdeu os pais um terceiro e tanto chegou ao sucesso pela história dele. Estou a dizer que ele não tem qualidade, mas pela história dele. Mas são poucos os cantores que não têm o que passar. Eu, como produtor, também passei imenso a gente disso e o senhor José Març sabe disso e não foi fácil chegar onde eu cheguei. Não foi nada, nada fácil, tive que me li muito. Mas eu penso que com o trabalho, acima de tudo com honestidade também, nós chegámos lá. É a minha opinião. Sempre pensei isso e vou continuar a pensar que nós com honestidade e ser sérios, profissionais, nós chegámos lá. É a minha opinião. Até porque o Jorginho teve aí um tempo que é só para chegar aqui, para dar aqui mais chega no Anunimato e depois teve necessidade de sair das boas do Anunimato. Exatamente, exatamente. Fui mesmo obrigado, exatamente. Muito obrigado. Mas depois quando decidi optar por esta, por esta, por esta, por esta petição e por aquilo que eu posso fazer, o contacto com o público, aliás, acabei de receber até um convite para fazer amanhã em cima da hora um grupo de outra. Mas é, e nós falamos disso hoje de tarde, senhores amados, nós falamos hoje de tarde. Exato. Hoje o Jorginho Moreira caiu em graça, não é? E portanto é muito preparado. Ah, pode não ser. E amanhã, em vez de vir um Jorginho Moreira, vem o Moreira Jorginho e o Jorginho... Claro, claro. Foi. As coisas são assim, não é? Nós somos homens, nós conseguimos, mas amanhã podemos perder tudo e temos que estar preparados para esse tipo de... Para enfrentar. É assim como aconteceu com o Daniel também, que teve sucesso no Brasil, mas depois, um e para o outro, a dupla acabou e depois deixando a profissão que ele tinha, que era a profissão principal optando pela carreira musical, daí passou, então, as tais dificuldades. Então, portanto, o seu estilo próprio é a música sertaneja, portanto, é a música que canta, não é? Verdade, a música sertaneja, eu conheci essa música através do Andonário José Arvico. Ah, sim, senhor. E dali em diante, não parei mais de ouvir e comecei a cantar também. Assim, desde jovem, desde sete anos, então, já cantava, tocava violão e junto com o primo que tocava acordeão, que era o Celso, também com o violão, também tocava acordeão. Aqui, para a luta, a gente toca acordeão, violão, não é? Claro, claro, claro. E a safona, não é? Até a empresa tocava... A gente vai lá para o boteco, não é? Para o bar, e aí começa a cantar e aí a cerveja não para de ir para a mesa. Mulher boa e cerveja fria, não é? Pois é isso, mulher quente e cerveja fria. Exatamente. Eu não sei se o Jorginho Moreira tem mais alguma coisa para nós libertarmos também o Jorginho Moreira, de qualquer maneira, é sempre um prazer ter aqui o Jorginho Moreira a apoiar estes artistas que ele faz chegar aqui à Rádio Portuguesa do VAR e, realmente, estamos sempre prontos a qualquer sugestão que venha da parte do Jorginho Moreira. Não, eu tenho, claro, pode contar, eu estou muito claro e nunca tenho falhado. Não, não, não. Não, e até quero agradecer que, realmente, eu não conhecia nada, portanto, do Daniel e o amigo que teve o cuidado de me fazer aqui uma espécie de uma biografia, uma espécie, não, é mesmo uma biografia, para eu poder aqui situar-me um pouco e falar um pouco ao Daniel Carlinhos, o cidadão sabia para onde é que havia de começar. Sabia que ele que era brasileiro e pouco mais, não é? Como sabem, eu entendo essa posição da rádio, claro, sei que não é fácil, mas eu não sou melhor do que ninguém, mas tenho uma coisa, eu sou de palavra e sei que não é fácil colocar alguém que nós não conhecemos e não sabemos o que é que devemos perguntar. Claro, claro. O meu cantor, o Daniel, não é bom algo, mas também era conhecido, pronto, eu próprio não conhecia quando o Daniel contactou, mas eu disse-lhe para seguir em frente com essa entrevista que eu também colaborava com a rádio porque, de facto, eu sei que não é fácil e sempre que eu colocar um cantor que a rádio portuguesa roubar e que os seus amados não saibam, sim, sim, me dão todo o apoio. Com certeza, irei sempre fazê-lo porque é esta forma a minha forma de estar. E desta tarde falávamos aqui pelo Skype e eu disse amigo Jorge e Moreira como é que nós vamos contactar o cantor? Ainda não tenho contacto dele, ele ainda não tem o meu contacto e ele disse não há problemas, eu vou já falar com ele e portanto ficou tudo resolvido. Sim, sim, mas eu não esqueci e eu tenho, eu tenho e eu disse longe eu posso ter muito trabalho, eu posso ter se eu me meto em alguma coisa eu tenho que resolvê-lo. E portanto se eu assumi esta entrevista com a Rádio Portuguesa com o Daniel obviamente que o Daniel também tem que aparecer porque nós também confiamos na pessoa que a comunidade para a rádio mas no que diz respeito a minha responsabilidade nunca faz e eu não iria falhar nunca com o número de telefone porque eu sabia ontem é que estava muito ocupado e muito trabalho e tenho que ir muito tarde muito tarde e eu vanto-me muito ser baixas e meiras que eu pego portanto dormi pouco e ainda já me falei consigo eu vi-o aqui no Skype mas não falei consigo mas não me esqueci que faltava o número de telefone era a única coisa que faltava mas eu não me tinha esquecido e liguei para o Daniel pode confirmar isso eu liguei logo dei-lhe o número de telefone portanto ficou todos os ouvintes e está correto em entrevista e o Daniel ligou para aqui meia hora antes para falar comigo para ter aqui um contacto e realmente eu pulo logo à vontade porque aqui todos estão à vontade porque não é aquela entrevista conduzida com aquele guião tem que se fazer assim tem que se fazer assado e às vezes até que são perguntas previamente convidadas aqui as coisas correm como uma conversa como a descobrir um pouco no caso do artista e realmente o apoio do Jorge de Moreira é muito bom eu disse ao Daniel disse ao Daniel que ele podia estar à vontade porque as pessoas são porque o Daniel quando escreveu uma primeira vez fez o que uma das coisas que me catipou foi que eu cheguei ao topo mas que continuo a ser humilde claro isso é importante sim e que eu agradeço aqui publicamente as palavras dele mas eu também lhe disse que a Rafa também são humildes só faz imensas perguntas e pronto eu já fiz imensas perguntas e que alguns locutores de rádio eram muitos eles no caixote de lixo e todos eu já disse isso não tem problema nenhum há perguntas estúpidas sim claro e eu disse ao Daniel que pode confiar à vontade e que pode dar a entrevista porque as pessoas são humildes também são simpáticas e pronto e podia estar à vontade porque estava com uma família e acho que o Daniel está a gostar e está para ser que o Daniel está aqui está aqui à vontade conosco tem aqui um pedido de uma amiga da gente que está na salinha para eu cantar um tema que ela gosta qual é o tema? Abre a janela abre a janela mas eu não sei que tem esse tema não, o Daniel vai cantar ao vivo pode cantar comigo aí não, é para todas as águias muito bom, muito bom muito bom aí a cantar vive bem ao vivo não é? nós temos aqui muitos temas que vamos passar depois a seguir aqui à nossa entrevista do abre a janela do meu primeiro trabalho que é um não sabe o que me vê que chama Bailão Bailão do Daniel exatamente é uma expressão brasileira Bailão o que é que significa Bailão já agora já agora para quem não sabe Daniel o que é que significa Bailão Bailão um baile bem grande é? ah pois é um baile bem grande é um bailão exatamente muito animado não é? está muito pessoal chega mesmo estamos aqui para cantar e não vamos ficar cantados ah está bem se você vai para o baile fica lá sentadinho parece que está com uma cara triste se você vai para o baile para se animar para fazer já agora que a minha pergunta está aqui o Jardim de Moreira também gosta do Bailão? sempre eu não danço mal eu danço mal e para camisa mas posso já no meu sapatinho a gente do norte gosta muito de dançar são as roubarias são as roubarias não é? e as melhores festas são cá são cá são são muito bom que eu agradeço também são muito sensores pode cantar? pode eu te lembro como a nossa superona a bonita não é que ser a minha patroa os meus parentes estão me criticando estão falando que ela é muito coroa ela é madura e já tem mais de 30 anos mas para mim o que importa é a pessoa não interessa se ela é coroa panela velha que faz comida boa não interessa se ela é coroa panela velha que faz comida boa seu moço a panela velha que faz a panela velha que está de fazer a panela velha e a panela nova gruda demais a comida então panela velha a panela velha faz boa comida não é? é mas a panela nova não se preocupe que vai ficar velha ah pois a panela nova também fica velha é é é para a paridade não é? olha digo-lhe uma coisa estou a gostar porque de todos os artistas que eu já por aqui passaram assim fazer assim portanto a cantar assim ao vivo pois é o Daniel o primeiro não é? portanto sabe parabéns e então para as suas fãs para as suas fãs que estão a ouvir e a adorar não é? é tem aqui mais um pedido para uma música segura aqui Beatriz estamos no telefone para assistir quem que está claro claro ok é é eu não é? esse copo de bebida hey para eu se está furado é de copo quanto mais eu já estou nem provas que pude mas eu fico embriagado tanto mais eu vou bebendo mas eu fico apaixonado se isto é despedido eu já fiz um pedido também para carma música já sei qual é já sei qual é é Barreca é Barreca Barreca do Carlin a primeira são as fãs que têm direito eu também não tenho direito se não quiser cantar se não quiser cantar nós temos a Barreca temos a Barreca já aqui para passar daqui a pouco temos a Barreca não vale a pena temos a Barreca para passar aqui já segurar o pessoal aí até o final da entrevista exatamente está 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 sim senhor e depois não dizem que eu sou famoso é que tem interessante quero mandar beijinho quero mandar beijinho para a mãe que está ouvindo lá minhas irmãs também assistam no Brasil Clara Andréia meus irmãos estão ouvindo lá se reunirem em casa para ouvir essa entrevista sim sim beijo para vocês muita saudade os amigos todos que estão ouvindo no Brasil um abração para o Brasil um abraço beijão para todo mundo o pessoal que está aí na Suíça o pessoal que está na França o pessoal que está na França Alemanha está aqui em Portugal ao Gil Daniel que está no Canadá também um grande abraço obrigado aí pela companhia pelo apoio obrigado obrigado por estamos a ser ouvidos em vários países e e então aí no Brasil portanto como o Daniel avisou também está a ser ouvido então está a ser animado uma entrevista bastante animada aqui com o Daniel aqui a cantar mesmo aqui a ter os seus pedidos musicais não é? é só gente boa é só gente boa é só gente boa aqui na rádio portuguesa do VAR é mesmo assim eu não sei se eu tenho e as tuas do norte e as tuas do norte caralho ah as tuas do norte vamos lá ver se eu arranjo aqui um um alentejano na Alemanha não sei se ele está disponível mas vou aqui tentar meter o amigo Ares Alberto Fabião agora vamos lá ver se ele aqui adicionar a chamada se ele nos quer aqui atender portanto este amigo tem conhecimentos aí na Alemanha pode ser que ele conhece lá um presidente de uma associação portuguesa boa noite amigo então está a gostar aqui da entrevista aqui do Daniel Carlinho essa hoje está super aqui com o Daniel aqui a tocar ao vivo eu estou a ouvir e estou a gostar e estou a escrever na salinha a dar resposta às fãs dele pois tome conta das fãs que eu estou a tomar conta do Daniel do Daniel também estava a dar boa noite ao Daniel Carlinho e ao Jorginho um grande abraço para nós dois para nós três para o Matos também mais parte desta equipa exato para o meu amigo Jorginho um abraço um abraço sim também parabéns pelo excelente assistente que trouxe até nós obrigado e nós vamos começar a tê-lo dentro da nossa rádio eu já tenho aqui as músicas depois vou distribuir já tem tudo preparado distribuir distribuir e para os notores é só cá cair e o resto são cá tiras até que já foi tudo preparado para depois continuar e passar as músicas hoje é o Carlinho porque ele tem músicas muito bonitas eu estou a ver eu não conhecia o Daniel Carlinho mas estou a ver que ele tem aqui uma festa muito boa hoje e tudo bom olha o mais que eu posso ser é muita saúde e muita muita sucesso pela vida fora e o amigo está aí também eu penso que a Kina também a leitora Kina daqui a pouco também estará por aqui eu estou a ligar para ela se ela estiver a ouvir porque já está a ouvir pela rádio portanto pode ligar para cumprimentar aqui o Daniel Carlinho eu sei que da emissão dela estão bem já passou músicas aqui foi a emissão anterior músicas aqui do Daniel Carlinho mas já agora já que estamos aqui em conversa o amigo o amigo o amigo está em Dortmund na Alemanha na Alemanha nunca participou nunca cantou em nenhum jogo o Daniel o Daniel não, não estamos com uma data marcada para novembro 22 de novembro é onde? depois estamos em para negociação ah, estão em negociações mas eles podem saber para onde é que é ah, agora se tem alegria é o nome é o nome o pior é não há problema vai haver mais oportunidades amigo com certeza mas o Daniel já atuou para comunidades portuguesas sim em França tivemos também mais um estado em Toronto de Canadá agora viadou aqui de Júlio em França novamente na região de Delgarde que é mais ao sul da França é onde está situada a sede a rádio a sede a rádio está situada nessa região sul então a sede a rádio está em Delgarde e ali próximo de Líder são Júlio está na com a sensação franco-alicale português que eu dei de Júlio porque é a segunda vez que a gente volta e volta lá cantar pode 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 está a ericeira a ericeira sim só um pouco portanto o Ayrs sabe que o Daniel tem casa do Seixal também deixa-me só aqui cumprimentar a Kina peço que a Kina que está já no ar Kina boa noite boa noite é para cumprimentar aqui o Daniel Carlin há coisa também não sabia então Kina passaste da tua edição músicas aqui do Daniel Carlin quatro quatro músicas exatamente portanto o Daniel Carlin o Daniel Carlin chegou a ouvir a sua carreira tudo corra da minha maneira obrigado o Daniel a leitor a Kina está aqui no Alentejo não sei se já ouviu falar da cidade de Borba é aqui uma terra onde tem boa pinga de vinho vinho tinto quando o Daniel quando o Daniel quando o Daniel Carlin vier aqui para estes lados do Alto Alentejo vai com certeza apreciar aqui a boa gastrodomia alentejana e a boa pinga já me conhece porque eu já cantei ali no Alentejo também no Alentejo que eu vou citar alguns nomes eu não lembro sim sim Alentejo aqui é Alto Alentejo exato Pavia depois tem Pavia Pavia já é Alentejo Redondo sim é Pesso é Pesso uma coisa das outras Pavia sim claro também aqui perto sim então a gente então a gente não conhece o tempo da gastrodomia e o lugar alimundo também ah sim exatamente o dito Daniel é muito muito da gente também Daniel Daniel você qualquer dia não precisa correr de tocar um carro tem que ir a pé porque está a atuar em duas terras não é bem mas olha temos de deixar o Daniel cantar porque tem um pedido musical força Daniel e o Jorginho vamos a isso é um episódio desse tema que eu escrevi e adaptei a minha música Sertaneta ao ritmo do dia sim sim hoje é uma música seguida nas rádios todas e também cantada com títulos claro pra mim é um prazer muito grande fazer isso vamos aí o amor é um bichinho vamos lá pode bater palminha na salinha aí pode bater balinho na mesa aí dentro de casa vamos lá e já ouviu amor é uma roteira embriada com seu perfume as folhas são o carinho dos estilos tão figo as folhas são o carinho dos estilos tão figo ai que o amor é um bichinho me dói caiu o coração e dai 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 sai que o amor é um bichinho que vai caiu o coração e dai 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 ai meu Deus é um bichinho que o amor é um bichinho é um bichinho é um bichinho tanto mais que o amor é um bichinho que o amor é um bichinho caralho é um bichinho canta comigo aí amor é um bichinho que vai caiu o coração e dai 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 sai que o amor é um bichinho que vai caiu o coração e dai 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 caiu o coração caiu o coração e doido e dai 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 muito bonita muito bonita ping challenge Amigo Daniel, já está contratado por um programa Morrer Sobre Cantigas. Obrigado. O doutor Aires Fabião faz o programa Morrer Sobre Cantigas, já está contratado para passar as suas músicas. É realmente bom termos essas músicas divertidas, porque essa foi inspirada num vir a português, não foi? É, no ritmo português. A gente vive em Portugal e gosta da música portuguesa também. É claro que eu não posso sair por aí a cantar só o Vira e o Malhão, porque a gente tem uma outra origem. A gente não tem conhecimento profundo ainda da musicalidade portuguesa. Ainda somos uma criança em Portugal, só temos 29 anos de vida em Portugal. Mas eu adoro vir e adoro dançar, então é aquela festa. E quando acredita a música, então eu quero agradecer muito a Deus, porque é uma música que está aí me ajudando bastante, dando muita projeção. Claro, e também vai ser passada aqui na Rádio Portuguesa do VAR, pois com certeza. E é assim, dos seus CDs que lançou, em 2005, Cláudio e Daniela, em 2008, Bailão do Daniela, em 2009, Febre do Amor, a minha homenagem é Portugal. É o terceiro álbum, não é? É, ele começou a ser feito em 2003 e acabou em 2011, em 2010, 2011. E esse... É a primeira liga de Portugal, a tapa de Portugal. Ah, sim, 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 sim. Sempre vira lá, não é? Depois veio esse disco recente, que é o Amor é um bichinho. Em 2012, exatamente. Que é onde faz parte este Vira, este Vira que é do Amor é um bichinho, exatamente. Mas já tem mais, portanto, lançamentos em 2014, não? É, desde 2014, eu estou fazendo uma coisa imédita, né? Que é, à medida que as minhas estão prontas, eu vou lançando aqui nas rádios, porque a nossa previsão de lançar no final do ano, para aproveitar bastante ainda o sucesso da música da Moura Bichinho, que ainda toca muito, ao sucesso da Moura Bichinho. A gente se espera muito, e eu espero que eu tenha gostado de entrar com um novo álbum, e atrapalhar, né? Ah, toda a produção dessa música. Exatamente. A habilidade da ajuda do Daniel, né? Eu vou aqui despedir... Eu só gostava de salientar, pelo sucesso da Moura Bichinho, Microsoft, ele tem a reedição da Música Telefone, que é a música mais conhecida no Brasil. Claro. É, em 200 anos ao vivo, de uma direção do estúdio. Mas, principalmente, outro destaque, é que eu faço uma música, onde canto em dupla com o meu irmão Sérgio, né? Claro, claro. O espaço de vindo as vozes para mim, é na música Coro de Bê. Ah, sim, sim. O meu amigo tem aí, mas as pessoas podem procurar. Eu penso que não, mas depois é para procurá-lo. É a música onde canta... Ou então peça aqui ao Jorginho Moreira que ele tenha discurso aqui a toda. Eu penso que já mandei a ver. Sim, sim, já vejo. Penso que sim. Eu iria pedir aqui aos nossos convidados, agora para terminar, estamos a 22h50min, para fazer aqui as últimas perguntas aqui ao Daniel Carlini, a solo, e depois passar às músicas. Começar por agradecer aqui ao Jorginho Moreira por todo o seu apoio, para que fosse possível esta entrevista. Depois do Jorginho Moreira, eu, portanto, fazer as salvações, irei depois fazer com a Quina e com o Aids. Tenho que agradecer, você sabe que pode contar comigo sempre. Obrigado. Porque desejar muito sucesso ao Daniel. Provavelmente poderámos trabalhar juntos. Passo questão disso também. Já falámos até acerca disso. E também vou ajudar, porque ele também precisa de ajuda. Claro, claro, claro. Nós precisamos e desejo muita sorte, muito sucesso na carreira dele. e também à Rádio Portuguesa do Largo. Obrigado. Nós já vimos aí que ele tem talento e realmente é preciso um empurrãozinho para sair, para sair mais, não é? Sim, sim. Para ser mais que assim. Eu sou de palavra, portanto, não tenho qualquer tipo de problema. Há outros cantores que também, felizmente, tiveram sucesso quando eu peguei neles e vão ser salvações. Claro, claro, claro. E o Daniel pode ser também um deles. E este ano já está um bocadinho complicado, mas pode ser que consiga ainda estar com o Daniel. Conheceu também visualmente, obviamente. e começamos a trabalhar juntos. Eu estou a gravar a entrevista, depois já vou mandar o som, o áudio para o Jorge Moreira. O Jorge Moreira é especialista em fazer depois aí um vídeo para depois partilhar pelo YouTube, onde também depois pode ser ouvido, neste caso, não é? Sim, sim, sim. E vou para o qual também. Obrigado. Exatamente. E partilhar também aqui na Rádio Portuguesa do VAR. Exatamente. Porque ajuda, também ajuda. Obrigado. As partilhas também ajudam o Nimes, porque os professores têm curiosidade. Sim, sim, sim. E assim, melhor o Daniel Carlinho. Claro, claro. Então, obrigado a Jorge Moreira por estar aqui, que eu depois vou pedir à Aquina e depois ao Torais, que lá na Alemanha já é uma hora mais tarde e à manhã é dia de trabalho. Então, obrigado, amigo Jorge Moreira, por ter estado aqui a dar todo o apoio. Obrigado, eu também pelo apoio que vocês vão também aos cantores. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Estão sempre... Bom dia, Daniel. É assim. Boa noite. Boa noite, Jorginho. E eu também para o Igués. Obrigado por tudo. E o Jorginho também. Obrigadíssimo. Então, tudo bom. Olha, o Jorginho, já agora antes de sair, a gente está a se encontrar aí pelo Porto. O... O Daniel traz lá as alheiras lá da zona dele. E a gente usa aí o vinho verde. Exatamente. É uma manção de perforço. A Quina. A Quina leva o vinho de borba. Falar nisso, a falar em vinho, este fim de semana, essa é uma parte, a grande feira, e vai lá estar a si, que vocês podem ver, isso não é aqui, no domingo. E eu, infelizmente, fui convidado pela... Infelizmente, fui convidado pela Presidente da Câmara, mas não vou poder estar, em Castelo de Paiva. Ah, em Castelo de Paiva. É daqui, é mesmo muito bom, mas vou poder estar, não tenho um conceito com outros. Claro, tem outros compromissos, ok. Exatamente. É o primeiro ano que eu não vou estar, mas eu já tinha o compromisso, tenho o exclusivo, é o Pedro Minhalto. Exatamente. E sei que o amigo anda sempre muito ali para aqueles lados de Castelo de Paiva, não é? Sim, sim, muito mesmo. Muito mesmo. Eu tenho lá muitos amigos, mais amigos, confesso, mas tenho muita gente conhecida lá, inclusive o Presidente, e também um grande locutor da Rádio, que é a Rádio Paiva, e que ele fala, fala muito de mim, e eu agradeço também a eles todos, eles são fantásticos. E este fim de semana, infelizmente, não vou poder estar. Mas podemos nos encontrar um dia, quem sabe, e estar a comer uma canequinha fina, e eu ir, com o tele meu. Então... uma canequinha fina, que eu ia ser. Ah, ah, eu não tenho dois minutos. Exatamente. Obrigado, obrigado amigo Joaquim. Bem-vindo. Obrigado. Joaquim já saiu, agora Kina, faz duas salvações aí para o Daniel. Kina, eles devem ter caído, estavam todos no grupo. Eu não sei. É, eu peguei quando caiu a... Pois, devem ter caído. Eu vou chamar aqui. É um dedujinho aqui para uma gente nossa lá do Brasil. Ah, espera aí. Está só um dedujinho. poder ouvir-me. Ah, sim, 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 sim. Depois de tanto tempo, diz ela aqui. Estou aqui só uma tanta saudade. Está bem, olha, o Virgem Miriam. Já tenho aqui a Kina, é só para aqui. Ah, sim. É, os outros lá em São Paulo. Depois tenho aqui a Belinha. A Belinha está a pedir aqui para cantar um pouco da Marreca, mas... A Marreca vai passar aqui o som daqui a pouco. É, então olha a Belinha vai ter que esperar um bocadinho. Não, não, a Marreca já vai, nós estamos quase no final da entrevista. A entrevista é de uma hora, está quase no fim, mas eu vou agora só pedir aqui para a Kina se despedir. Portanto, as salvações. Kina. Boa noite. Tens muitas felicidades. Olá, Carlinhos. E tenha sorte de saludo e tudo que ocorra à maneira de hoje. E como notora da RCP VAR vai passando aqui as músicas do Daniel também. Ah, beleza. O Daniel é seu. Eu tenho. E eu aproveito para mandar o abração aqui de Portugal aí para o Brasil. Amigo Ares, é só para fazer aqui as despedidas porque como a conversa estava em grupo ou ao sair o amigo Jorginho caiu? Eu não sei por isso. Ok, então... Eu queria só fazer uma observação ao nosso amigo Daniel. Eu só ouvi. Estou duro, estou duro. Amigo Daniel, quando você estiver triste ou chateado, liga para a RCP VAR e vai ouvir os seus temas de certeza nos programas que passam na RCP VAR. Exatamente. Pois. Mas não só quando estiver chateado, triste, quando quiser também. Aparece agora... É sempre bem vindo. Olha, eu vou-me despedir. Vou desejar muitos sucessos para o amigo. Eu não conhecia o amigo. O seu género de música e o nome não me dizia nada, mas a partir de hoje é mais o amigo que você tem para a turista. Ok, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Por isso, pode contar. Obrigado. E nós vamos ter mais uma hora de música a seguir agora aqui a esta hora da entrevista. Pronto, Deus, boa noite e até à próxima. Ok, obrigado amigo Ares. Um abraço. E aí nas associações portuguesas se houver de alguém que queira um estilo de música como o do Daniel. Por aqui é muito ingrato porque aqui em Águia está super lotado de contratos com artistas portugueses. Exato, exato. Esta pista aqui é há pouco... pouca vida a nível de artistas portugueses porque eles movimentam muito milhares. Percebeu? Pronto, então. Boa noite para todos. Pronto, ok. Ok, boa noite amigo Ares. Obrigado. Beijinhos, mais beijinhos aqui para... Agora vai para Andorra lá para a Melinha, né? Sempre também dando um grande apoio para o Daniel, né? Uma grande fã da gente. Beijinho, beijinho. E também a Locutora, né? Ah, então para a colega radialista então também um grande abraço, beijinho. Exatamente. E também para o César, né? Obrigado. Para todos, aqui é uma discussão. E quero agradecer a toda a pessoa. Claro, a Patrícia também que nos ouve aqui no Norte aqui na cidade de Mursa. Mursa. Mursa também tem uma boa pinga aí, é Mursa. Para a Maria e Joaquim que estão na Suíça. Exato. São duas joias raras, né? Que a gente tem... Ligam para as rádios para pedir a nossa música. Claro, claro. E muito ajudam também com esse apoio, né? O Daniel Carlino. Muito obrigado. Beijo para vocês. Enfim, todos que estão aqui. Alice Araújo, a Andrea Filippa, olha, todo mundo que falou comigo aqui, a Ana Pereira, locutores que estão aqui. Olha, pronto. Eu agradeço a todos pelo carinho de sua amizade e o seu apoio também. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o sucesso do artista, na verdade, não é o feedback só da sua música, mas o sucesso dos artistas é mesmo os amigos, né? Porque o dia que não tiver amigos, a gente não tem... É verdade. Os amigos são... Os amigos são importantes porque... Os amigos são importantes porque vão partilhando aquilo que gostam e realmente isso chega longe. Eles vão no nosso show, eles compram no disco, eles pedem a nossa música na rádio e eles passam a música da gente. Então, esses são os amigos mesmo que estão assistindo a gente. Daniel, portanto, vamos ouvir aqui temas já lançados em 2014. Eu também aqui outro beijinho para a Bia, assim, claro, beijinho via. Via Cardoso, Beatriz Cardoso, é isso. E como há aí esses pedidos aí musicais, nós temos aqui várias músicas que vamos passar tal como Noite Maravilhosa, Mais de uma Noite Sem Você, Púria de Amar, Tocando em Frente, A Barreca. Portanto... As pessoas não devem sair da salida. Dois passarinhos porque eu vou agora passar as músicas. Porque vão ouvir agora... Bom já, bom já. Copo furado, copo furado, porque eu gostei muito desta música. Foi o que me deu aqui a entrada, fiz aqui o hino da entrada, aqui da apresentação e realmente vamos já aqui ouvir porque no Brasil também estão a ouvir e também aqui em Portugal. E então é uma boa hora para ouvir aqui em Portugal. Eu queria só pedir perguntar ao Daniel, portanto, tem algum trabalho prestes para lançar? Algum... Portanto, algum álbum? A gente está gravando, estamos em estudo. Claro, claro, claro. E esse tema do copo furado, por exemplo, já vai integrar o álbum 2014. Ah, sim, sim, sim. A previsão é só para depois do agosto, setembro, por aí, né? Mais final do ano e então a gente vai antecipando porque sabe que a gente precisa agora mostrar as músicas para ir vendendo o espetáculo para o ano seguinte, né? Claro, é isso mesmo. A gente faz uma aposta nessa música da Marreca e na música do copo furado, né? Mas ainda tem mais música romântica que a gente está preparando, né? Para surpreender, como surpresa, que a gente está deixando mais para o final. Inclusive, tem uma que a gente fala de um amor que acontece na cidade de Lisboa, na capital portuguesa. Ah, sim. E daí é muito linda também, mas eu suspeito em falar, portanto, vamos esperar que fique pronta depois a gente vai tocar. Claro, claro. Vamos, 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 com certeza conversar noutras alturas, pois esta conversa foi muito, muito agradável e conviu, portanto, sentimos aqui quase como em família. Realmente, todos esses amigos, todos os seus fãs que estão do outro lado, espero que tenham gostado desta nossa conversa. Quero agradecer à doutora Aquina, aqui da Rádio Portuguesa de VAR, e ao doutor Ares Fabião, e ao Jorge Moreira pelo seu apoio. Quero só pedir aqui ao Daniel para deixar os contactos para quem nos estiver a ouvir e que queiram entrar em contacto com o Daniel Carlini. Qual é a melhor maneira de entrar em contacto consigo? Antes de mais nada, eu queria passar as redes sociais, né? Claro. A minha página pessoal está já completa, como a autoridade de ser dito, mas eu já tenho uma página chamada Fãs Daniel Carlini, né? Ah, sim, sim. Fãs Daniel Carlini. Aliás, eu quis até tirar a palavra Fãs, porque nem todo mundo precisa ser fãs para entrar ali. Claro, claro, claro. batizantes, às vezes uma pessoa não entra ali na página porque gosta, mas não é fã, mas eu não consigo mais mudar a página desse camelo desse nome que não permite a troca de nome. Então, mas é assim, quem quer ser meu amigo na página pessoal, entra primeiro faz um gosto do Fãs Daniel Carlini e depois manda uma mensagenzinha para mim. Porque sabe que a página está cheia, mas as pessoas vão fechando o seu Facebook, né? Claro. fechando contas e aí vai sobrando vagas. Vai sobrando vagas, exatamente. E eu espero que o Daniel também depois adicione lá quando tiver uma vaga. Já, vai pedir aí amizade. Já, já. Depois já apareceu uma vaga e já fiz o pedido. Ah, ok. Eu agora comprestei. E agora os demais contatos para os espetáculos a gente tem um contato telefônico que é o 917 702 983, né? Claro. Para calificar em qualquer parte de Portugal que está de lado aí e também no estrangeiro. Esse número de telefone 983. Claro. Eu estava aqui a falar. Esse número de telefone pode ser visto lá também na página dos fãs, não é? É, lá tem e-mail e tem números de telefônico também, né? Exatamente. Não é o telefone pessoal da gente, é um telefone mesmo para contatos de espetáculos, né? Claro, claro. Mas pronto, está lá disponível também na página do Facebook. E é isso aí. até uma mensagemzinha para o e-mail e também há o nosso site oficial que eu vejo que vocês falaram que é danielcarline.pt.vu Ah, vu, vu. V de... Sim, sim. Vassoura, ou vai, né? Sim. V de... Sim, vu. V da universidade. Vu que é o... danielcarline.pt.vu Exatamente. Muito fácil. É o nosso site oficial. Ok, muito fácil eu deixo a primeira nota também. Irei acompanhar também aqui toda a informação que houver sobre si. Algumas coisas mais novas, mais recentes. No entanto, eu tenho aqui bastantes músicas suas que o Jorge Moreira me enviou. Realmente, eu quero agradecer-lhe. E, realmente, como ele não tinha o seu contacto, nem podia pedir. Mas, eu também vou deixar aqui um e-mail que, quando tiver alguma coisa, portanto, nova, pode mandar. O nosso e-mail é muito fácil. Rádio Portuguesa do VAR tudo ligado .portugal arroba gmail.com Muito fácil. Rádio Portuguesa do VAR .portugal arroba gmail.com Qualquer artista que queira e que nos esteja a ouvir e que queira mandar ou propostas para ser aqui entrevistado ou as suas músicas para nós divulgarmos, também aqui o podemos fazer. Obrigado ao Daniel Carlini por esta sua disponibilidade. Fiquei muito satisfeito aqui com de ouvi-lo. Foi o primeiro artista que esteve aqui a atender alguns pedidos musicais ao vivo. Mas, agora, vamos ouvir mesmo tantas músicas gravadas em estúdio. E eu vou começar pela barreca. Isso, pessoal está ansioso aí. Está ansioso? O pessoal não se vai deitar. Está ruim, não vai sair. Deixar de ouvir porque vamos à barreca. Então, fique de escuta, amigo. Obrigado. Vamos terminar aqui a entrevista. Foi um prazer estar consigo. Sou o doutor José Matos da Rádio Portuguesa do VAR e, para mim, foi com muita alegria que estive aqui o Daniel Carlini e outros artistas que seguirão tão bem que queiram aqui tão bem divulgar os seus trabalhos. Então, um grande abraço, amigo. Um abração para o Brasil, para todos. Quero agradecer esta oportunidade do José Matos e, pronto, agora fico aí a todos para a gente ter uma oportunidade no setor do Canete. Exatamente. quando vieram ali para o Seixá-la depois trocamos da mail e essa coisa toda e depois podemos encontrar. Obrigado. para todo o Seixal que está apoiando a gente aí. Obrigado. o seu coração aí. Felicidades e, como disse o nosso professor que foi o... não sei o que foi que falou que era para ele que se der satiável. Ah, o Ares Fabião. O Ares Fabião. O Ares Fabião. Conforme o Ares falou. Ares Fabião. Exatamente. Sim, sim. Se estiver triste ouve uma boca do Carlini. E pode ouvir aqui. Olha, Daniel, eu depois depois eu vou entrar em contato com o amigo para depois gravar como uma espécie de um spot a dizer que houve rádio que pesa do bar. Exatamente. que é para nós passarmos aqui também que ajuda também um pouco a divulgar. Então, um abração. Brasil, aquele abraço. Alô, Canadá. Aquele abraço. Alô, Andorra. Aquele abraço. Alô, Suíça. Alô, França. Aquele abraço. Alô, Portugal. Um beijão. Aquele abraço. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Obrigado. 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 Vamos terminar para irmos à música que está tudo ansioso para a música. Então, um grande abraço e até à próxima, Daniel. Eu fiquei. Abraço também. Beijo, obrigado. E foi assim que tivemos aqui o Daniel Carlini e aqui esta noite aqui com a Rádio Portuguesa do VAR. Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Vê se tu não dá ela pra ninguém 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 Obrigado.